Papi. Sim, papi, por favor, papi. Por favor, papi. Eu quero, eu preciso, papi. Eu vou querer. Não dói, né? Número um. Vai. Tu fala agora. É o melhor que tu pode falar. Como o Daddy. Já da Jack fala que você fala como o Daddy. Tu pensa? Sim, papi, por favor. Oh, sim. Vai, faz. Como ela não pode saber mesmo essa frase? Fala, fala. Sim, papi. Sim, papi. Tudo bem, muito bem. Ai, ai, ai. Sabe, baby. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim. Ok, ok. Mas ela quer 4 mil. Então eu posso fazer algo com ela. E ela disse assim. Não, não, não. O preço caiu. O preço caiu. O preço caiu. O preço caiu.